Não mexe com a minha tropa, que o Félix manda o recado Não mexe com a minha tropa, que o Félix manda o recado E aê, men, o som é bravo E aê, men, o som é bravo Já falou, tá falado, já falou, tá falado Qualidade, sincronia, se é bom, tá falado